Sejam bem-vindos, vamos pegar dois palitos de churrasco da mesma espessura Estou usando essa marca, espetinho de bambu Vamos pegar aqui uma lixa, essa é a lixa de parede Coloco um saquinho de papel aqui embaixo para não sujar a mesa E vamos começar a lixar esse espeto Vamos deixar assim, levemente Só para ele ficar bem lisinho e na hora que passar a lã, ele não agarrar, não estragar a lã Aqui, para fazer essa pontinha arredondada, nós vamos pegar o espetinho Assim, ó, está com pontudo Vamos passar assim uma lixa grossa Se você não tiver a lixa grossa, pode ser também num chão de cimento, numa parede É só para desbastar a pontinha Você faz com bastante cuidado E vai ficando assim, ó, arredondadinha Agora vamos lixar bem aqui Essa parte aqui, você deve lixar muito bem Tem que ficar bem lisinho, porque é a principal da agulha Então tem que ficar bem lisinho Vai girando assim, ó Passando a mão para ver se está lisinho Gira o espetinho e vai passando na lixa Confere se está certinho, vou fazer isso no outro Aqui eu já lixei, está tudo prontinho Vamos fazer a bolinha da ponta Estou pegando papel higiênico Vou dobrar ao meio E vou cortar Vou dividir aqui Vou fazer uma bolinha Assim E outra bolinha Vou pegar um palito aqui E vou abrir Fazer um vão aqui Um buraquinho Coloco cola branca E vou encaixar aqui No palito Faço assim, seguro um pouquinho Dessa forma Vou fazer o mesmo no outro Agora eu vou pegar papel crepom E dividir ao meio E vou fazer assim Coloco E vou enrolar Levemente Dessa forma Vai ficar assim o formato Aí eu vou abrir E vou tirar Passo cola No espeto Ou no palito de churrasco Aqui em cima Com o dedo mesmo Vou Passando assim Vou pegar O papel crepom E vou fazer Do mesmo jeito Que eu fiz antes Só que agora Está com cola Mas vai ficar O mesmo formato Olha só Agora eu vou tirar O excesso Com uma tesoura É desse jeito Vou pegar um pedacinho De lã Vou passar cola Aqui em cima Do papel Espalho com o dedo Mesmo Vou passar um pouquinho Aqui na pontinha Vou colocar bem no centro Vou enrolar Em direção A bolinha E volto Para a pontinha Ficar escondida Embaixo Uma puxadinha Assim Deixo o tamanho Que eu quiser Vou passar cola Espalho Vou fazer assim Vou cortar aqui Essa lã E agora Nós vamos tirar A rebarba Já secou Um pouquinho Aí agora Você tira assim Coloca a tesoura Daquele jeito E agora Vai puxando E agora Você empurra Assim com a unha Para baixo Da lã Também pode usar A tesoura Assim Para ficar rente Olha só Como fica bonitinho Fiz a outra Do mesmo jeito Você coloca assim Do mesmo tamanho A lã Vai ficar igualzinho Vai ficar desse jeito Agora vamos fazer o teste Vou pegar aqui Um pedaço De lã Vou fazer Um nozinho Coloco aqui Aqui na nossa agulha Reciclada Coloco no pescoço E enrolo no dedo Vou fazer uns pontos Aqui Pega assim Dois dedos E faz o ponto Se você já está gostando Deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Olha só Vai deslizando Muito bem Fica muito parecida Com aquelas agulhas De madeira Porque tem as de plástico E tem as que são de madeira Aqui ó Estou fazendo o ponto Usando as duas agulhas Ela não enrosca E corre muito bem Olha só Você vai fazendo Os pontinhos aqui De tricô Olha só Como ela corre Na agulha Essa foi a nossa aula Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe Até a próxima aula Se Deus quiser No final do vídeo Vai aparecer um próximo vídeo Para vocês assistirem Espero que vocês gostem Até mais